O Departamento de Água e Esgoto de Bagé, o DAEB, informa que os usuários têm até o dia 20 de março para pagar as suas contas deste mês. A data de vencimento foi prorrogado, isso devido ao feriadão de carnaval e os dias chuvós, que resultaram em atraso na entrega dos boletos da taxa de água e esgoto aqui de Bagé. O DAEB informa que a população não precisa pagar multas e encargos e nem precisará também solicitar a segunda via do boleto. E a comunidade do bairro Ivo Ferronato recebeu no final de semana passado o projeto Prefeito no Bairro. Confira. O final de semana foi diferente para a comunidade do bairro Ivo Ferronato, isto porque o governo municipal retomou o projeto Prefeitura no Bairro, porém em novo formato. Prefeito e secretários municipais atenderam a comunidade em uma ação que durou toda a tarde e contabilizou um total de 66 atendimentos. O Prefeito Dudu Colombo ressalta que a ação otimiza os serviços e o atendimento das demandas da população. Segundo ele, a finalidade é ouvir o cidadão. O Prefeito deixou claro que nos próximos dias a equipe irá trabalhar para resolver os problemas apresentados pela comunidade. Além do atendimento direto realizado por todos os secretários e coordenadores municipais, a comunidade teve acesso ao serviço da unidade móvel de cassação, aos atendimentos do CRAS, parcelamentos e negociações com a Cefaz e o DAEB. O projeto tem como intuito ouvir a comunidade e realizar os encaminhamentos em até 15 dias. Além dos bairros da cidade, mensalmente uma localidade rural será visitada pela equipe completa do governo municipal. No final de semana passado, o Corpo de Bombeiros foi acionado por moradores da rua Barão do Triunfo, próximo ao número 600. Os moradores informaram que uma casa estava sendo incendiada. Ao chegar no local, cômodos e utensílios da casa foram queimados. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas podem ter começado numa máquina de lavar roupa que está instalada na sala da residência. O proprietário da casa não estava no local e ninguém se feriu. E ainda durante o final de semana, foi preso em flagrante Evaldo Trindade Ferreira. A guarnição do pelotão de operações especiais avistou um indivíduo em atitude suspeita, conversando ao telefone celular e sentado numa motocicleta. Com ele foi encontrado um revólver calibre .32, 70 gramas de maconha, 6 gramas de crack, R$ 185 em dinheiro e um telefone celular. A motocicleta foi recolhida por estar com o licenciamento vencido e o suspeito foi encaminhado à DPPA. E a situação da RSC 473, estrada que liga Bagé a Lavras do Sul, continua sendo discutida. No final de semana passado, moradores entregaram reivindicações para o deputado estadual, Pedro Vestifalem. Confira. Moradores de Bagé, Dom Pedrito e Lavras do Sul, que utilizam a RSC 473, estrada que liga Bagé a Lavras do Sul, se reuniram na tarde de sábado com o deputado estadual, Pedro Vestifalem, para tratar sobre a situação da estrada. Moradores indignados relataram tudo o que acontece na via, principalmente em dias de chuva, quando os veículos ficam atolados no meio da estrada. O deputado destacou que estava em Bagé para ouvir e ajudar na busca por soluções, e que apoiaria os encaminhamentos feitos à reunião com sua influência política e seu trânsito no poder legislativo, visto que foi presidente da Assembleia Legislativa durante o ano de 2013. A falta de pavimentação na estrada traz inúmeros prejuízos para a região. O setor primário é um dos mais avetados. Pedro informou que a obra é um direito da comunidade, que ganha mais força por conta de sua importância, ligação a uma região extremamente produtiva. A reunião com o deputado resultou em decidir unir forças políticas, entre vereadores e deputados, junto com entidades como sindicatos, Farsul e outros, a fim de marcar uma audiência com o governador e intimá-lo a tomar uma atitude na estrada. Os moradores afirmam que irão tentar uma audiência com o governador, a fim que ele tome providências o mais rápido possível. Caso não consigam, eles irão fechar novamente a estrada e atrapalhar a campanha eleitoral. A centésima quadragésima segunda zona eleitoral está prestando atendimentos na cidade de Ula Negra e Candiota. Em Ula Negra, os atendimentos acontecem até a próxima sexta-feira, das 8h às 14h, na Câmara de Vereadores do município. Já em Candiota, será entre os dias 17 e 21 de março, também das 8h às 14h, mas no gabinete do prefeito. Os interessados em fazer segunda via do título eleitoral, transferência e emissão de novos títulos, devem comparecer nesses locais, nesses horários. Também devem estar moridos de documentos de indisticação e título de eleitor e comprovante de residência. E a edição do Jornal da Campanha desta terça-feira vai ficando por aqui. E a gente se encontra amanhã com mais notícias de Bagé e região para toda a metade sul do Estado. Então, volta amanhã no mesmo horário. Até mais. Legenda Adriana Zanotto